Se eu ficar nesse macete aqui eu consigo sair quebrando tudo Quebrei mais um Não é tão simples assim não, minha Quebrar os relays Eita pomba, caí dentro do void Nossa senhora, meu bicho foi abduzido aqui Acho que bugou, hein E nós não demos save Bugou, bugou, bugou Tá infinito, bug Vai ter que dar reload Salvou com um nome diferente, não vê o que acontece Não, não salvei Ele dá auto save É, não, ele dá auto save Tem que fechar Você foi quitado Bugou Foi caído void Vou aproveitar pra pegar uma água, já volto Vai lá, vai lá E água, mano Água Ô Leônidas, é quanto quanto? Água faz mal pra saúde no sábado Água só durante a semana Entendeu não, Leônidas Acho que é isso aqui, né Tava indo pra lá Deu save automático pra mim antes de chegar lá Conveniente, né Talvez de novo como antes da merda Que hora que eu comecei essa live? Há duas horas e meia atrás Cheguei O que aconteceu? Um milhão de erro Marcelo quebrou o jogo Tem que sair e entrar de novo, Lucas Eu vi aqui Derrubou O que aconteceu? Obrigado, Lucas Tu entrou aí E aí, qual que vai ser a estratégia? Putz, o que aconteceu? Que agora tem as raíves que estão atacando Eu tô acertando os relays Como você tá atacando com esse raio da morte aí? Agora ficou bom, hein? Eu vou ter que dar reload Eu acertei o relays Eu fiz merda Fiz merda Ficou acerei Fui moleque Já saí, viu? Voltei de novo Eu te avisei que vai dar merda Acertei no relays sem querer Quer dizer, não foi sem querer, né? Só aceitei a morte Vai ficar morrendo muito Acho que dá aquele bugzinho lá E ser jogado pra outro lugar Tem que limpar um pedacinho Pra que todo mundo consiga pousar ali Que todo mundo consiga pousar junto É Ou então é esperar todo mundo chegar Você aqui, Marcelo? Hã? É, eu vou tentar livrar essa área aqui Você usou a explosão? Acho que a explosão Não Não tá causando dano Olha lá A raiva tá vindo, né? Não, tá não Não, tá não É outro planeta Acho que não tá causando dano A explosão Ih, caramba Deu Droga Aconteceu a mesma coisa de novo Ah, dessa vez eu consegui voltar Quanto deu de holdback? Nada Tava chegando 3 horas Tomara que caia a luz do Marcelo Filha da puta Ele trabalhando Foram malhar os glúteos dele Nossa, tá muito roubado Esse dano, essa explosão Ih, Marcelo Por causa Você tem praticamente energia infinita? É por causa do rod, né? É Mas não pega um range muito grande, não Quem tem míssel? Porque pra esses pequenininhos aqui O ideal é míssel É parado aqui eles não me matam, tá? Se eu ficar parado eles não me matam É porque eu tô girando em cima e o Lucas também tava em cima Não, não Se você vier o ataque pra cima Eu recarrego o escudo mais rápido Que eles conseguem tirar a vida Eu tô só sobrevivir que eu já morrido Tragou a sua hold aí Você era o tanque que tava agrando os bichos no chão E eu tava em cima Só batendo Falou Aquele abraço Peteu o pé e me largou sozinho Ih, deu ruim Não, voltou O Marcelo não pode morrer que dá erro Pelo que eu entendi é se ele e mais alguém morrer É, pra... Ah, quando eu morri junto com ele, deu erro É, e sempre quando acontece muito bem É quando eu morro junto com ele Não vai voltar Não vai voltar É, o meu não quer voltar Não, tem que... O nosso tem que derrubar Fecha o seu jogo, Thiago Que é o do Marcelo, volta Ah, é? Aham É assim que eu tô fazendo Tô dando... Fecha Foi não Mas parou de correr os erros Não Não? Não Então deixa eu fechar Fecha o seu também, Mike Não Fecha o seu também, pra ter certeza, Marcelo Fecha o seu também, Marcelo Então o Marcelo não pode morrer, gente Tem que fazer o... Não é que eu não posso morrer Tem alguma... Tem alguma condição específica que eu não posso morrer É Foi o que o Lucas falou Acho que ia morrer você e mais um depois É, pelo que eu vi É geralmente... Pelo menos quando eu percebo que dá esses erros É quando eu morro junto Galera da live que não tá entendendo o que tá acontecendo aí É... É... É bug, tá, gente? É bug por causa do... O jogo não é feito pro multiplayer Isso é um mod E aí tem hora que simplesmente Não sabe o que fazer, pô O jogo não sabe o que fazer Quando os caras criaram esse mod Era pra... Os amiguinhos jogar junto E não tinha nem o Dark Fog? Não, não tinha o Dark Fog A Dark Fog deve estar um peso gigantesco nesse mod É que ele tem que sincronizar todos os bichinhos Exatamente Deve estar um peso gigantesco Pensem em sincronizar os bichos Sincronizar os mods Sincronizar as torres É muita coisa É, os mods eu acho que eles agem em local Ah, tem hora que o... O LTL dá umas... Umas lagadas bravas É ele que normalmente dá o erro aqui É, é o primeiro Vamo lá, gente Vamo aí? Tentar sem morrer agora, hein? 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 Tentar sem morrer na instância velha Nossa Vila vela Sempre Eita pumba Será que eu consegui pousar em um lugar? Tá parado aqui, ó Se eles me atacar Eu vou trocar pra míssil Pra matar as unidades Eu vou sair do jogo Eu entro no jogo Eu apareço em Vila Velha 3 E aparece um erro na minha tela Mas tu fechou o jogo completamente? Sim Morri A gente vai achar ainda, Marcelo Eu achei ele Se a gente cair todo mundo no lugar só e ficar parado Eu acho que a gente... É, você vai trancando E a gente vai matando bicho Não, mas aí a gente pode dividir os ROD, pô Não precisa ficar só comigo os ROD Se você tiver míssil, Thiago Muda pra míssil, viu? Tá, eu tô usando míssil É, eu tava usando míssil nível 2 Nossa, fui deletado É, tem... Ah, tá, atacou a raivezinha deles ali Essas que voam aí são os perigosos Se a gente focar todo mundo no lugar só Nem nós vai dar, hein, mano Desse jeito aqui Acho que não vai dar, não A gente tem que bolar outro jeito Tem que ter as naves também Se a gente tivesse com as corvetinhas aqui As corvetas atacam do espaço Os relays Só que aí ia chamar ataque espacial Ih, morri Caraca, eu vou seguir ele Aí vi uma chuva de pedaço do Lucas É que se a gente não atacar os... Ah, deu erro Ih, foi quando eu morri Se a gente não atacar a torre... Parou? Oi, eu tô chegando ainda Eu tô longe Parou os erros, Marcel? Parou Se a gente não atacar as torres A gente não consegue mesmo não, viu? É porque o que a gente vacilou aí também, gente Foi ter atacado eles Porque o Thiago conseguiu pousar sem tomar nenhum dano Era porra Não, foi que você caiu em cima da raiva Não, isso Mas se a gente não tivesse atacado, a gente poderia construir míssel Ah, sim, é Tem um espaço no planeta que é a conta pra pousar sem chamar eles Vou tentar quebrar isso daqui Se a gente ficar voando, eles não desagra? Não Não Tem que terminar o ataque, pelo menos E o que é o terminar o ataque? Se a gente ficar voando, não termina? É, só que o problema é que a gente acaba atacando a... 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 A torre sem querer Ó, o ponto que dá pra pousar é exatamente... Eu quebrei aqui, ó Quebrei uma raiva Exatamente é onde o Marcelo explodiu Quebrei uma raiva Se quiser pousar aqui, ó Alguém tem a torre de recarga? Eu dei Ah, agora caí de novo Morri Porque se a gente coloca as torres de recarga aqui em volta aqui Dá pra usar energia pra carregar o escudo Acho que eu vou voltar aí, deu pra voltar Tá, tá limpo aí, Marcelo? Tá, mais ou menos Só pousar aí E me ajudar a segurar os ataques que vão vir pra aí É que uma hora vai acabar a energia deles, entendeu? De reponave Saúde Ficou mais tranquilo aí onde você tá, Marcelo? Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá tudo bem tranquilo, pode vir aqui Será que não dá pra colocar uma torre aí? Uns mísseis? Por enquanto não Se você colocar, vai só perder Mesmo sem energia? É porque tá no meio do ataque, né? Eles vão atacar a torre Você não deu redeploy enquanto eu tava voltando não, né, Thiago? Não, mas... Não Deu sim Não Deu que teu nome tá aqui, ó Aonde? Enquanto eu tava montando Você deu redeploy Olha aí, ó Olha o Bender aí Eu tô em reassemble Eu tô na tela ainda de reassemble Não apertei ainda Então entra pra ver Ah, é porque o Mike tava entrando junto Como é que eu tô entrando? É, deu uma mensagem ali Acho que não vai dar não Acho que o Jô não vai aguentar O mod não vai aguentar Tem muita, muita raiva nesse planeta Vai ter que sair, porque eu tô travado Não tem o que fazer Ah, então tá E quem salva o jogo sou eu É que eu não tô conseguindo nem chegar Eu nem vou mais na próxima vez Não tá dando Eu acho que tinha que esperar acabar esse ataque Pra gente entrar num lugar mais tranquilo Como é que quando vem os ataques Eleita de uma vez Então a gente tem que chegar todo mundo junto Todo mundo junto, é Pra ter o máximo de dano possível Então fica só girando no planeta todo mundo A última vez Se não der a gente desiste A gente desiste por Força maior Não foi porque a gente não quis Uma tentativa Vou ficar aqui só Só na miúda Pode entrar No espaço já Tem que sair do planeta Pra não mostrar mais as naves O Mike tá grudado em mim É, o Thiago também Ah, eu tô sempre nascendo em Vina Velha É porque você não tá dando o Reassemble Você tá dando o Redeploy Não, mas eu tava vivo Eu tô Meu jogo tá muito bugado Eu não vou nem pra ir Eu cliquei pra ir pra ir Eu já ganhei um erro vermelho aqui pra mim Eu não caço Reduzi aqui pra 100, viu Como vocês não tão com erro Eu tô quitando Rage Kid Com certeza é É praga do Balardinho Tô aqui, tô olhando pro planeta Também Tem quase nenhuma Nenhum relay lá Não dá nem pra ver O planeta é quase relay puro Esse planeta tem que ter pelo menos Uns 10 milhões de ferro Mínimo Hum? Tinha no mínimo uns 10 milhões de ferro Dá tanto bico Parece aquelas imagens do vírus da AIDS Dos anos 90 É, exatamente A bolinha é cheia de vida É, o Alex deu a ideia ali da De vocês atacarem o planeta E eu não ficar aí Por quê? Porque aí não dá um erro É, parou aqui, viu Não tá mais com ataque Tô rodeando o planeta aqui de perto Não tá mais com ataque O ataque não era aqui, Lucas É lá no estratégico Não, eu tô dizendo assim Não tá mais A ameaça lá no planeta Eles não tão mais atacando Ah, então é só procurar o buraco Mas aqui sabe aí, Tiago É, só tem que conseguir pousar Se a gente conseguir pousar, beleza Ó, acho que agora resetou Eu tô jogando KSP Carregou aqui pra mim o planeta Porque ele só tem 600 mil de ferro Rodeando 200 mil de unipolar Nossa, é muito pouco, cara Só tem aí Ó, eu acho que aonde eu pousei Aqui tá de boa, hein Mas só o... A gente só vai usar pra fazer uma coisa Só o unipolar Que é as fábrica 2 Não tinha achado Caraca, o Marcelo já passou Não era pra ter feito isso Boa, Marcelo Não era pra ter feito isso Vamos pra fora de novo Não, não, fica aqui, fica aqui Fica parado, fica parado Não sai não, não sai não Morri Não dá Quando vem Vem O planeta inteiro de uma vez É Morri também Vamos ver se vai dar tempo de eu montar Ih, já deu um erro de cara Foi porque eu morri também Vou fechar o jogo Esquece Não vai rolar Mas será que não dá pra gente construir as coisas aqui, Marcelo? Não dá, pô Não tem como, Lucas O planeta tá... Qualquer coisinha eles são agressivos O modo 3... Constrói um monte de coisa em volta e... O modo 3 mil por cento é agressivo Não adianta, pô Não tem como Se você quiser tentar, pode tentar Mas não tem como, Lucas Não tem como Eu acho que dá Vou tentar Mesmo que você não ataque eles Eles se atacam Mas a gente pousou sem atacar Eles atacaram porque você passou por cima Eles são agressivos Eles agraram Eles são agressivos Eu e o Thiago pousou O modo 3 mil por cento Eles são agressivos Não, tu passou no alto ataque em cima dele Eu vi você atacando É, aí os cara foi pra cima Eu e o Thiago pousando, entendeu? Você tem que desligar o ataque pra pousar O ataque tava ligado? Uhum Eu vi você descendo bala nele Inclusive atirou até na raiva também Aí sim, pô Eu tô aqui pra isso Chegou pra... Tô aqui pra isso Cheguei, já tô aqui Vou lá de novo Tem que desagrar agora de novo Todo mundo sai do planeta Desagrei do planeta Tem que ter lugar pra pousar Já desagrou? Sim, tô fora Tá com o ataque que você solte? Acho que eu achei Acho que é aqui, ó Mas eles já estão agrados ainda Tem que afastar mais Eu tô fora do... Da área de influência do planeta Então... Tá todo mundo fora? Tanto é que eu posso usar até o arp Eu tô a 0.100 147 No planeta Tanto é que eu posso usar até o arp Vou dar uma arpada pra fora Não, esse... Isso aí que tá mostrando o ataque aí É lá no estratégico Não, mas eu cheguei perto Deixa eu lá ver Tem um pouco Fim de ataque Tá dois com ataque ainda Vai ter um lugar bem vazio aqui pra pousar Um... Aí, pronto Parou Parou Só achar o lugar agora aí Pousado Pousou? Pousou Ai, minhas naves Calma não Peraí, sai, sai, sai Eles não aumentam a massa não Por enquanto Calma não Tá fácil de novo Só pra poder sumir Minhas navinhas tava Tava ativada As bosta dessas naves Véia Peraí que era só desativar o grupo, né? Essa é a pergunta Como desativa o grupo? É, quando você aperta o Z Ali em cima ali, ó Ficam os grupos mostrando ali, ó Aí você troca pra grounder E desliga, tá vendo? Pousei Pousei, tô pousado Eles ainda tão em mim Deixa eu sair Sai da área de influência Dá um warpzinho aqui Não, subi de novo Voltei Agora eu tô sem nave e sem tiro Eu tenho uma raiva dessas naves, mano No jogo Essas são muito ruim, véi Alguém achou um lugar bom Pra pousar aí Com bastante espaço Aqui é onde eu tô mirando É, eu também acho que é aqui Onde eu tô mirando Ó, achou um lugar bom aqui, hein? Pousei Aí mesmo Pegou você, Marcelo Droga Pegou, mas não deu ataque não Tá de boa Ah, uma deu Uma deu Vambora Só esperar Tem que ir em linha reta pro lugar Acho que é melhor até usar o warp Mira no lugar E dá um warp, ó Aí, ó Vai ficar retinho Até um bounce no planeta Fazem três unidades Esperando Pesquisa branca parou, mano Não tá acontecendo lá Pesquisa Ô, Mike É o panfleto O panfleto Mike saiu de novo O panfleto Já pode pousar, Lucas? Não Porque tava faltando vidro Aí o vidro tava faltando Porque tinha pouca... Parece que a gente tá perdendo tempo aqui A gente não consegue pegar um unipolar na mão Pode fazer... Tá perdendo tempo? Então, então vai lá, Marcelo Arruma a produção Eu tento... Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui Da pesquisa Tenho abraço Ó, zerou, Thiago Tô tentando achar que vou voltar junto com você Então, na hora que eu... Agora vai Eu cheguei E o Marcelo foi embora Mais uma vez Dessa vez vai dar certo Vou voltar só Vou voltar só Porque o Frank fez o donate Alguém passou voando aqui E chamou tudo Vou voltar só Porque o Frank fez... Ah, chamou de novo? Então eu vou embora Alguém passou voando Foi mal, Frank Mas vai dar não Liga aí, ô... Ô, Lucas Thiago Oi, eu desliguei Não, você tava atinando, cara Foi mal, Frank Vamos arrumar a produção De matéria Matriz branca ali Senão a gente não vai conseguir avançar Tá tudo desligado, Lucas Tá faltando 3.750 Só produziu 250 matéria Agora você nasce E vaza daí Pra eles ficarem arrumados Para de arrumar essas confusões aí, Lucas O Lucas tá igualzinho o Mike Só arrumando treta Pra nós Ô, Mike O Mike saiu, né? Mike Mas eu também tô com raiva E eu tô querendo destruir ele Mike hoje Quase não falou o Mike Acho que o Mike Acho que ele tá na coleira Hoje, hein? Você cantou a musiquinha Da panela de pressão Pra ele Eu pedi pra ele fazer Os destroyer Ele me ignorou Não acho que tá fazendo Ele falou Se duvidar Tá em produção já Tá tacando Tá meio hostil ainda Vou sair pra fora aqui Vou dar um ar Dá pra ver que tem alguma coisa errada No planeta Com tudo isso de fábrica Quando você chega no planeta E ele não tá entupido De drone Passando de um lado pro outro Aí você vê que tem alguma coisa errada Quando tá tudo certo O planeta fica branco De drone Desliga Ô, Diogo Desliga o raio também, viu? Se você apertar o Z Você consegue desligar tudo É, tá tudo Até o raio Que é um que fica fora Tá tudo sem Sem luzinha azul Meu Deus do céu O que que é essa bomba nuclear aí Que a gente não tem ainda É, boa pergunta O último ícone aí, ó É o raio, pô Não, antes do raio Ando o raio tem uma bomba Vou mandar um e-mail aí Na live Pousei de novo No mesmo lugar Mas veio nave Eu acho Veio uma nave, velho Matei Pode vir aqui que tá suave Consegui Que que é um míssel só esse? Foi eu que atirei Eu tinha agrado alguns Poucos, eles vinha Mas, gente, pelo amor de Deus Com cuidado Eu tô fazendo construção aqui já, tá? Ih, mano Não tem negócio de descarregar a bateria Tem algum aí, tchau? Ninguém Ninguém Descarregador de bateria Tem algum? Mas acho que só pedir aí Que vem O descarregador Tô falando É, então Quando a gente tem A gente tem 10k de bateria É, mas acho que não tem Isso aí na torre Isso aí disponível, não Será que a gente pedir Hidrogênio vem? Hidrogênio vai Só pedir Só pedir Só pedir tranquilo Hidrogênio Inclusive Era até bom pedir Deutério já não pode Tem rod de deutério Sobrando também, viu? É, então Não, eu não tenho Eu não tenho um negócio Aqui do deutério Só consigo queimar No primeiro Vai, ele O Marcelo Não sei se você tá novo Primeiro aí Você consegue colocar Aquele trocador de energia Na torre Naquela torre Com 1% Só mandar alguns pra cá Tá, pra achar ele primeiro Ah, é a fusão A fábrica de fusão, Lucas? Não, esse aí mesmo Esse aí mesmo Eu tenho aqui A fábrica de fusão Tenho a geotérmica E... Tenho 50 Da Thermal Power Plant Taca a porra Vai começar a terceira guerra mundial, pô Faltou do vidro, né? E essa daqui Essa elétrica Fazer mais fábricas Pra derreter vidro Essa aqui você tem aí, Tião? Derreter pedra Pra fazer vidro E tem pedra? Tem Pedra tem Eu mandei pro sistema um monte É o dia que dá, né? Do que tinha disponível em... Esse elétrico Você tem aí, Tião? O Mike compreta pra gente mais Eu saí do jogo Não consigo jogar Ah... Eu abro o jogo Sai um erro vermelho na minha tela E fica tudo bugado Ah... Mike Não é mod, Mike? Tá atualizando os mods Tá tudo atualizado Lá no lunch Não tem uma coisa Nada pra atualizar Assim você deixa a gente triste E começou o erro Quando a gente tava atacando Lá no Brasil É o explicar O chão não te pegou, meu filho É Também tô achando Foi atacar a Brasília Fui pego na valha fila O chão não te pegou A torre de plasma Essa torre de plasma Ataca localmente? Ataca Só que a munição dela É específica, né? 50 aqui Não sei porquê Essa de plasma É só ataca espaço Ah, porque A ataca local É uma menorzinha de plasma Que usa a mesma munição É a laser turret Não, a laser é a energia Não, é a outra É igual A plasma turret Eu acho que ataca local A plasma SR plasma turret Eu acho que ataca espaço É, isso aí Só profissional Qual que é a munição Dessa plasma aqui? É a antimatéria lá Aquela roxinha? Aham Tem a verdinha também, mas Se é pra dar dano Tem que zarrar Eu tenho um forte Consegui 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 Quase Eu tenho um míssil, Lucas Quanto? 100, 200, 350 Colocou aí, Marcelo O negócio de energia? Não Falou que não precisava Não precisa? Peraí, então Deixa eu achar ele aqui Colocar só um 100 E já resolve Vai mudar o quê? O sol? Você consegue pôr aí, Mike? Pra eles? Que eu tô fazendo vidro aqui Cara, eu não consigo Outro jogo dá erro Ah, tá A gente precisa de energia Exchange Eu ia usar com bateria Mas o sol é mais eficiente ainda Eu tenho o sol aqui Só preciso do combustível do sol Combustível Só pedir na torre Só pedir Antimatéria Rod de antimatéria Ou amarelo O verde não serve, né? O verde não serve Eu tenho o verde Pra queimar na... Eu tenho 6 amarelos Serve Quanto tempo? Ah, eu tenho aqui Antimatéria Tenho 30 Será que vai fazer A brincadeira? Queima 72 giga, pô O amarelo Não, eu tenho o outro Eu tenho 6 do amarelo O amarelo queima 72 giga Queima 10 vezes mais Então você vai ceder 4 dos seus aí, Thiago Lá ele Não, eu posso dar tudo, pô Mas pra que tanta energia? Aposto com a torre aqui Isso vai ser o tanto de... Ele tava indo bem, né? Ele tava indo bem Ele caiu Todas as hype level 21, cara Caralho, que loucura Ó, aqui vai ter que ser assim O que a gente tem de arma disponível aqui, então? Ó, Marcelo Vocês vão perder esse da live, viu, gente? Eu não tenho como se eu for aí e morrer Pode desicar tudo, mano Ó, vamos lá Qual que vai ser a arma? Eu tenho aqui essa de plasma Ó, então eu vou colocar aqui As de energia que eu tenho Ó Você tem de energia aí? Torrete de energia? Tenho essas duas Ah, essas aqui, beleza Hum, de energia eu tenho só 18, cara S+, vou fazer 18 pra proteger a energia aqui Ah Caiu Caiu bonito agora São todas as que eu tenho aqui, tá? Você tem torre de sinal aí? Ah, 10 Tá, guarda essas daí Colocar uns míssil Isso aqui dá conta da produção de vidro Ó Tamo Sim, senhor Tem que colocar esteirantes Ou mudou esse negócio? Ai Ai Merda Fica aqui Fica junto Fica junto mesmo Peraí que deu leve Vou matar esses daqui que não vai dar ruim não Acabou o Sorter branco aqui no planeta Fica junto, fica junto Vou parar o ataque Ali já tá muito, viu Jiu Passar a última fileira Oi Não tem que passar a esteira antes de colocar a torreta? Não dá passar por cima? Não sei Não tentei Não dá sim Botei os 5 que eu tenho aí no baú Ela fala que colide Aqui no meu deu Ó, pesquisar Branca tá indo Na manhã, mas tá indo Vai rolar, hein Vai rolar Até o final da live a gente completa Esse aí é qual míssil que vocês vão colocar? Amarelo? Não, pedi o míssil 2 Mais forte que tiver O míssil 2 tá na torre já, Mike? Tô vacilando Os negócio já tava comigo Cuidado, gente Cuidado Não agrem muito Tentem não agrar Não vai muito pra ponta, não Pra construir de longe Ó, o míssil 2 já tá vindo, hein Boa Vem pra cá, Diego Vem pra cá, Diego Vou ligar pelo menos o laser agora Não, mas só Que assim que ligar tudo Vai agrar todas elas Não Espera, espera o míssil chegar O míssil não chegou ainda não Ah, tá, você falou do seu robô É É, tem que ser ligado estrategicamente Se alguma Uma horda te pegar Já era É só pra se defender aqui Pronto É, guarda só É, realmente não tinha vidro mesmo Fazer o penfilter As que tem aqui Tem que colocar pra proteger A princípio Esse sistema aqui Vocês falaram que tinha pedra, né Não tem pedra não Não tem pedra não Se me enganaram Não consegui por causa de pedra É sacanagem Tem que puxar o esteiro aí Dos míssil Da torre Pra esteiro, hein Sim, peraí Torre de sinal pra defender A gente aqui Quando ligar isso aqui Vai ser uma loucura, hein Vai Bom, aqui eu voltei a produzir vidro Mas não deu nem pro cheiro Abastecer o míssil aqui Peraí que eu tenho Eu tenho torre de reparo Ah, coloca todas que tiver aí Todas? Eu tô com 60 Não, então Não sou por todas não Tem algumas Ó, tá atacando, hein Por quê? Não sei Você, que é tão me olhando É você Liga, liga, liga Ah, não, não tem